Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar ativando ou desativando o modo silencioso no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Moto G52 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar tanto ativando quanto desativando essa função, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, no caso aí, para você estar ativando o modo silencioso, você pode estar optando por duas formas. Você pode estar vindo aqui nos botões de volume de vocês, quando você, digamos que vai baixar o volume, você pode ver que aparece um ícone aqui acima. Se você clicar nesse ícone, você pode ver que tem algumas opções para você estar mexendo aí. Tem a opção do modo vibração, ele já está até notificando. E a centralizada aqui seria o modo silencioso. Então, você pode estar ativando o modo silencioso diretamente aqui na barrinha de volume do dispositivo de vocês. É só você clicar nessa centralizada que o modo silencioso já é ativado. Vocês podem ver que se eu deixar o meu volume no máximo, eu clicar na função, ele já vai estar aí desabilitando o som do meu dispositivo, certo? Então, você pode estar ativando por aqui. Ou, caso seja do seu interesse, você vem nas configurações, vai estar clicando aqui. E nas configurações, vem na opção de som e vibração, vai estar clicando aqui. Vocês podem vir aqui abaixo, que no caso, a opção também acredito que vai estar aparecendo, certo? Vamos estar procurando aqui a opção. Então, é bem fácil aí de você estar ativando esses modos. Então, basicamente, é bem simples. No caso, acredito que quando você baixa o volume aqui, pessoal, você já vai estar conseguindo aí ativar o modo silencioso no celular de vocês, certo? Então, é bem simples aí de você estar fazendo isso. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu! E é isso, pessoal.